Mãe, olhar para Ti é como navegar nas sendas do infinito. Sinto a Tua calma dentro de mim e a brisa suave do Teu olhar a mergulhar dentro do meu coração. Vejo nos Teus lábios o sorriso que Te inunda a alma e a calma da Tua beleza que me dá a paz. Tens um coração tão grande, Mãe, que me deixa sem palavras. Fico-te eternamente devedor de tudo aquilo que me deste e dás. Obrigado, Mãe. Tenho a minha janela aberta e olho para o horizonte que me circunda. Imagino o Teu mar de ternura e o cheiro do carinho que Te invade. Como foi bom ter nascido de Ti, ó Mãe. Olho para Ti e vejo os Teus lindos olhos a navegarem pelos meus. Estás um pouco cansada, mas ao mesmo tempo feliz. Quando menos pensares, eu estarei com o meu pensamento ao Teu lado, olhando para Ti e sentindo a Tua doce companhia. Será sempre em silêncio. Não direi nada mais do que Amo-Te muito, minha Mãe.